. . . . . . . . . o barulho horroroso o fogo aí na na correia o amigo falou tensão não entendi o que eles falaram a tensão da correia assim ela está solta está muito preso a epi sempre não enfim então o que a gente quer fazer agora estamos indo na vanguarda e vamos passar o palá para medir o antes e depois das maldades que viram nele será que ele é bom enfim caso é um outro assunto depois vai conversar o felipe está insistindo ele quer porque quer mexer neste opala é um carro do pai dele é um cabelo de zero lá enfim eu falo a quatro cilindros do ano que eu não acho mais intervojo para não é nada disso nada contra você não pode falar não sabe nada eu gosto bastante o palá gosto mais dos dos 76 lá do 77 o fim daquilo já fora não viu nós mais o 76 77 cupê acho muito bonito meu irmão tem alguns acho lindo esse daqui é o modelo que eu não é de todos que existem o que eu menos acho bonito e esse aqui é um motor 4 cilindros 2.5 4 cilindros que fosse para mim nunca troca antes mexer no motor já volta e olha esse barulho horroroso enfim cara o que quer talvez eu convença a não fazer o projeto nesse carro ou se for fazer nesse carro que a gente troca o motor mas enfim vamos ver o que vai vir pela frente olha cara isso que é legal olha que espetáculo aston martin bem pra ver se não é o james bom eu não sei o nome eu acho que é muito irado né caceta cara é maravilhoso cara é maravilhoso sim o design dele se foi se vê aqui a parte da um farol e é o painel o painel traseiro aqui em cima da roda tá muito próximo do c3 e as rodas na casa são todas redondas então tem tem bastante coisa em comum mas perdi o microfone para fazer essa imagem para vocês agora vou fazer um mês bom chegamos aqui na vanguarda aí o opala passamos um certo calor ainda bem que hoje o dia não tá tão tão quente e aí e aí e aí e aí e aí o palão aqui deixando o seu rastro líquido de arrefecimento e aí pois é e aí e aí e aí e aí e esse daqui é só um motivo a mais público a que não tem que mexer nesse carro e pois é pronto se fosse um vazamento pelo menos não sei cilindros para aí é mas não é quatro cilindros e ainda tá dando problema é uma espuminha isso aqui né só que é uma espuminha cinquentinha se você dá uma uma lambida uma lambidinha a cinquentinha cinquentinha tá valendo bom tá lá o palão lá no rolo vou medir ele agora o 2.5 quatro cilindros e aí quando vocês acham que vão vir os palpites estavam em eu falei 72 nas rodas você falou quantas rodas felipe eu acho que tá 68 também 68 68 nas rodas e cadê o gui o gui falou 68 o gui falou 68 cadê o rafa rafa tá no bem bom lá quando você acha que vem rafa 60 60 tinha bom beleza vamos ver quem vai acertar e vocês que vocês acham que vem já sujou o rolo com o pico de arrefecimento que zoeira beleza cara vamos fazer o negócio acontecer agora vamos lá o rafa falou que era 550 horas no dino e poupado ele vai fazer por dois mil ó ó travou a porta sozinha é impressionante cara o carro 89 sei lá o que que é isso aqui e aí vai ter uma durando e falar para esperar pode ganhar não já falei e aí cara do bicho tá ali se for fazer já filmar cara já tá um aqui é professor cara isso aqui cara é ruim e aí parece um mon someto gaola Pode ir! Vai! Pisa! E aí? Eu quase! É louco! 76 cavalos nas rodas, a 3423 e 20,1 kg de torque, o torque não tá mal, cara! Mas é manco, hein? Ah, tá! 76 cavalos... Tá boa, 76... 90? 90 motores! 90 motores, tá ótimo! Quer puxar mais ou não? Não, tá bom! Tá bom? Cara, eu não vou nem correr o risco de explodir o seu dinamômetro aí, cara! Não, já é a hora de esfora, entendeu? É, então... Vamos puxar mais um carro! Vamos puxar mais um carro! Vamos puxar mais uma! Mais uma! Deixa o Lucas puxar aqui, ele é meio cagão com a pala, ele fala mal, deixa ele lá agora! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Eu vou acelerar... Nossa! Agora tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! Tá bom! A gente nunca gostou isso, né? Pô, perde muita potência esse carro elétrico, é docinho, cara. 53 cavalos. 0,53 cavalos? Nossa, você vai estar em depressão agora. Tá tão feliz com 100 cavalos, mano? Tem como fazer pigback? Eu acho que com kit padaria tem potência, hein? Pigback, Cayenne. O segundo estágio de carburador tá mijando. É que é irregular isso, cara. Não, já era. Se a gente for avançar com esse carro, a gente vai sumir. Se a gente for avançar, como assim? Eu não sei, cara, tem tanto dióxido de carbono aqui, cara. É verdade. Bom, cara, matamos três mecânicos da vanguarda de limpar fumaça, cara, na boa. Bem no natal, cara. Processo trabalhista, cara. Bom, então, na verdade, temos quantos cavalos nas rodas? 50 e... 53. A passagem oficial foi de 53 cavalos nas rodas, cara. A primeira hora que a gente tirou de 76 não estava habilitada a inércia do rolo. Ou seja, essa é a potência do carro. 53 cavalos de rolo. E você ainda fica... Nossa, que vergonha, nossa. Sério, quantas vezes você dirige um carro com 53 cavalos de roda? Ah, dirigi, cara. Eu sou velho, né, meu? Quando eu achava que tinha carro, eu tinha um Gol 1000M. Nossa. Oito válvulas, mas não tinha. Bom, tristeza. Vamos destruir esse carburador no próximo capítulo. Quando o Rafa explicou ali pra gente, eu fiz aquela cara que nem todo bom brasileiro. Eu falei, não, é claro, entendi. E eu não entendi nada. Ele percebeu que eu não entendi. Ele veio explicar aqui o que aconteceu. Então fala aí, Rafa, o que aconteceu? Como o dinamomômetro é 4x4, eu tenho que habilitar a inércia só para os rolos traseiros ou para o dianteiro. Então, eu clico nesse botão e habilito 50% só para os rolos traseiros. Aí, acontece o quê? Diminui a potência que era, que você veio, de 100 cavalos para 50 cavalos, que é a metade do... Só aí, quando passou de 100 cavalos, estava com a inércia do rolo desativada, entendeu? É quando ele ativou a inércia do rolo, daí a potência real foi 50. A sua, a primeira que você passou de 76, também estava com a mesma coisa. Ou seja, na verdade, vieram 76 dividido por 2. Não sei nada. Nada. 38 cavalos nas rolas, cara, na primeira puxada. Bizarro. Cara, que porcaria isso. Cara, Sete, você quer mexer nisso aí? Você quer chamar essa resposta? Quero. Isso é a prova que o carro tem margem para mexer. Tem muita coisa para regular. Com certeza, cara. Com certeza. E nessa época, ainda os caras faziam sobras, né? Existiam sobras ainda no projeto. Com certeza. Bom. Isso é só o começo. Vamos lá. Eu ainda não estou convencido. Bom, eu trouxe um carro super limpo aqui, tranquilo. E o Gui agora vai me pôr de castigo para limpar as cintas. Dá uma olhada. Cara, na boa, sabe? Cada cinta dessa vale mais do que o Opala. E agora ele vai colocar isso aqui para limpar. Como é que faz para limpar isso, Gui? Isso aqui? Como que eu vou limpar isso aí? Uma escovinha, água, um desengraxante. Beleza, então eu vou lá limpar agora, Gui. Vamos lá? A gente vai passar aqui mais vezes, né, Gui? Por livre e força espontânea da obrigação. Brincadeira, pessoal. É nada. E está preparando umas coisas bem legais aí que a gente vai soltar no nosso canal. Não podemos revelar ainda, mas fiquem por dentro. Não é muito bem o Opala assim e tal. Se vocês estão pensando nisso, esquece. O Opala não é muito a praia dele aqui, não. A gente só veio hoje mesmo para fazer a medição para eu convencer o Lucas. No quê? No ranking? É verdade. Porque no primeiro lugar. Mais manco. Mais manco. Mais manco de todos aqui. Perdeu para a Montana do cara que instalou. Aqui, o Opala está em primeiro lugar. Presta atenção, porque eles não colocaram nenhum. Então, se eu colocar o Opala, ele vai ficar em primeiro lugar. O Opala está em primeiro lugar, né? Mentira. Eles tiraram todas as marcações que tinham aqui. Eles ficaram com medo que o Opala talvez ficasse numa posição muito boa na lista. Eu sei como é isso. Isso aí. Partiu? Partiu. Vamos embora. Vamos tirar. Já penseremos o Gui e o Rafa demais aqui hoje. Tomamos um café. É, tomamos um café. Hoje a gente deu uma exagerada. Que absurdo. Bom, até semana que vem, então, galera. Valeu. Valeu, Gui. Valeu. Até mais. Valeu, Rafa. Valeu. Fala, Rafa. Valeu. Acabou. O Rafa, do tipo assim, eu vou dar a mão para ele e eu cortei a cabeça dele, tá ligado? Sacanagem, né? Bom, vamos lá. Bom. Espera aí. Deixa a câmera dar foco. Pronto, ela demora três dias para dar foco agora. Você não sabe o que é, cara? Sério? Não sei o que é. Você não tem uma ideia? Cara, na boa, parece um botijão de gás. O que você espera que seja, cara? Cara, um vaso de cemitério. Quase assim. Bom. Eu já tentei, eu dei uma abalangada e tal. Não conseguiu nem de qual o que era? Não. Vamos ver o que é. O que é. Cara, você vai curtir muito, cara. Meu, ele deve ter que comprar, tipo, luminária para a mãe dele. Não, sério. Você vai curtir muito, sério. Olha, que porcaria. Ó. É meu way, velho. Nossa, que bofa. Pô, eu gosto mais disso aqui do que de você, velho. Sério. Puto, cara. Isso aqui é muito bom, cara. Sério. Puto, eu adoro. Deixa eu ver esse whey aí. Quase. Nossa. O que eu ia te mandar. Glutamina, Malena. Bom. Para que que é glutamina? Isso aqui é para você não perder massa magra, cara. Sério? Isso aqui é para você manter massa magra, você tem que tomar 5 gramas por dia. É para o cérebro, para você não perder, você tem que achar? É isso? O cérebro já, os danos já foram feitos, cara. Isso aqui é proteína. Foi bom, cara. Fazia tempo que eu não tolava essas coisas porque estava proibido pelo médico, mas agora com o aval do médico eu posso voltar a tomar. Nada de mais. Parabéns. Bom, toma.